Coragem, a ponte preta sempre foi isso Nesse cavão aí, menorzinho Ah, vou preparar o rochizinho aqui, né, homem Ó, pessoal, tem gente que criticou aí, ó O jogo do Narguilha e falou que a gente fica passando as mangueiras, ó Cada um tem a sua, tá ligado? Verde Criteria verde, só uma aqui, ó Verde escuro essa aqui E aí, Pepe, tá apreensivo? Ah, cara, normal, né? Começo de jogo aí, é... É aquele jeito, né? Não tem como não ficar... É isso aí, rapaziada Gostou da escalação que ele veio hoje com aquela mesma formação? Cara, gostei, eu acho legal a ideia de você repetir uma escalação, né? Dar uma sequência pro time Eu acho que é um time legal, um time solto Bom, espero que o Palmeiras entre com sangue nos olhos aí E passe a ponte, e é isso É isso aí, vamos tentar, né? Pegar um pouco mais leve na corneta, mas... Sei que vai ser difícil Vamos lá, rapaziada Ah, o palpite É, o palpite é importante Eu vou de 2 a 0, eu não acertei aquele dia, eu vou acertar de novo hoje 3 a 0 3 a 0? Mano, eu confiante E aí, o menino lá, o menino lá 3 a 1 hoje 3 a 1? 3 a 1 Não demorou, rapaziada Vamos lá, rapaziada De novo isso, ele quer frisar, rapaziada Ele quer frisar, mano Vamos, Palmeiras E aí? Ah, pita Flávio Rodrigues começa a decisão Da hora, hein, meu irmão Perca esquerda, cruzando na boca do gol, Rony É, olha lá, rapaziada Passa o Willian Rocha, coloca na grande área Pra o Luiz Experimenta Ah, o Willian, você tá sozinho Que pariu, Willian Voltou da pandemia O Willian sozinho, mano Ele podia dominar, velho Domita, velho Tô sozinho, mano Olha ele aí Menino, que pariu pro Willian Caralho, mano Porra, velho Tô na hora, mano Tem que fazer, mano. Faz o ídolo, caralho. Você tá tendo uma chance lá, mano. Olha a bola do Gabriel Menino de novo. Ele tá jogando muita bola, velho. Tá jogando muita bola, mano. E Felipe também. Diogo bateu na marca do Pelotão. Pãe, caralho. Que pariu, que pancada, bro. Puta que pariu, caralho. Foi forte, jogando porra. Foi forte, mano. Só pra cabeçada, tipo. Caralho, que pancada, velho. Vamos, caralho. Vai esquentando. E olha, sei não, Ivan tá amarela. Caralho, puta vanela, mano. Mas cala a boca, mano. Vai no gol, Felipe. Não vai tomar um tiro, merda, toma de um cara. Um chute essa cabeçada, velho. Conta a vanela, ele vai encortar a bolha do Betão. Boa, moleque. Afriu pro Rony na ponta e se deita. Aaaaaah, Jesus. No erro do goleiro Ivan. No passeio do Rony. Vai mais, mano. Vai mais. Cara, mano. O mais cruzado, mano. Pedrinho, ele trocou de lado da esquerda. Recebeu de volta. Não, não. Não, não. A polícia atrapalha no Bizzadreiro. Pum. Que puzinho. Filha da... Ele des... Caralho, tá fob, hein, Alonso. Só na barra. É, camarada. É, com a esquerda. Bizzadreiro, não fingeiro. Gabriel, Gabriel. Que bolão. É pro Rony estar na grande área. Me empolver. Esquerdo cruzou pra cima. Ah, o William. Porra, o William. Caralho, o William. Eu acho que é por isso, velho. Caralho, o William. Boa, velho. Enfiou essa bola lá de trás. A pô de tira. A sobra do Patrick bateu pro... Gol! Porra, caralho. Porra, porra. É isso, caralho. Vamos, porra. Vamos, Palmeiras, porra. Chuta no gol, caralho. É isso, porra. Caralho. Porra, caralho. Vamos, porra. É isso aí, rapaziada. Final de primeiro tempo, Palmeiras 1 a 0 jogando bem, né, Pepe? Melhorou, né? Melhorou do que vinha apresentando, né? O time parece um pouco mais confiante. É... Já dava até pra ter feito mais, né? Faltou alguns lances aí do William, principalmente. Mas o time tá melhor. Feliz pelo gol do Patrick. O Gabriel Menino jogando muita bola. E agora, segundo tempo, voltar igual ou melhor pra fazer mais um e liquidar e... Garantir a nossa classificação. E aí, mais um, eu acerto o resultado. Só mais um com esses dois. Beleza? Vamos. Tchau. Abre, abre. Vem o Palmeiras pro ataque. O passe é bom pro Rony. O Rony devolveu na área. Luiz André. Vamo indo. Aqui! Chuta! Ah! Puta, que pariu! Vamo, vamo. Vamo, vamo. Vamo, vamo. Vamo, vamo. Aqui! Chuta! Vamo, vamo. Ah, não. Ele tá aí, mano. Ele fez tudo errado, mano. Tinha três opções. Errou. É a vez da ponte. Porra. Caralho, tinha três opções. Ah, Felipe. Porra! Caralho, porra, mano. Vai no cu. Caralho, mano. Porra, mano. Que... Caralho, velho. Vai daí, Scarpa. Engatilhou pra... Puta, que caralho. Tá lindão. Do treito. Quem que pegou? Bora pra finalizar. Pra finalizar eles. Vai, Scarpinha. Acerta o pedaço. Ah, vai tomar no meio do... Boveiras. Volou? Ah! Se segura, velho. Se segura. Se segura. Dale, 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 oh. Dale, 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 oh. Chit, 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 chit. Vamo, vamo, vamo. Vamo, caralho. Vamo, caralho. Vamo, caralho. Vamo, caralho. Vamo, caralho. Palmeiras e Corinthians, maior clássico do estado. Vamo, caralho. Vamo, caralho. Vamo, caralho. Vamo, caralho. É isso aí, rapaziada. Final de jogo. Palmeiras 1x0. E agora não vai ter brincadeira, né, Pepe? Agora é guerra. Agora não vai ter brincadeira, né? Agora é guerra. Só o segundo tempo aí que eu achei que o Palmeiras deixou a desejar, né? Ah, é normal, né, que a Ponte Preta ia sair, precisar do resultado. Mas o Palmeiras deu uma recuada. Acho que na teoria o Palmeiras pensou, bom, eles vão atacar e a gente vai jogando contra-ataque. Não aconteceu. Eu acho que o Palmeiras poderia ter continuado jogando igual no primeiro tempo, que foi muito bem. E, cara, agora é guerra, velho. Já tô nervoso que é um jogo daquele. Agora quarta-feira já tá aí, então até lá não vai passar o tempo. Mas confio no Palmeiras. É isso aí. O time foi bem hoje, né, mano? Tem que exaltar quando o time vai bem. Vou destacar aí até o Diogo Barbosa, que fez uma partida boa. Diogo Barbosa jogou bem. O Marcos Rocha também não foi ruim. Mas acho que meu destaque vai pros dois moleques lá no meio. Patrick de Paula e o Gabriel Menino, velho, jogaram muita bola. É, já ganharam a posição já, né? Não vão sair mais do time, acho. E aí o destaque negativo vou dar pro William Bigode, que ele não tá bem, cara. Individualmente ele perdeu alguns gols ali que poderiam ser decisivos, né? Então, enfim. Mas melhor. O Palmeiras melhorou. Graças a Deus melhorou. E agora quarta-feira é guerra, velho. Guerra, mano. É jogo importante, cara. Sangue nos olhos, velho. É isso aí, rapaziada. Vamos aí. Quarta-feira tamo aqui de novo. Se inscreve no canal. Deixa o like aí. Ativa a notificação. E é nóis. Manda um recado lá pra rapaziada. Olha aí, rapaziada. Tamo junto. Vão dar o like aí e já era. É tudo nosso, né? Quarta-feira é nóis, hein rapaziada? O que é isso aí? Lá pra lá pra lá? Tchau.